Então, vamos lá. Boa tarde a todos, doutor Marcel, na figura de quem cumprimento todos os demais integrantes da mesa, colegas procuradores da Fazenda Nacional aqui presentes, colegas juízes federais e colegas também da Receita Federal, aqui na presença dessa sessão, dessa palestra. Primeiro, gostaria de agradecer bastante a oportunidade de falar sobre um tema, que é um tema muito caro para quem integra a gestão na dívida ativa hoje, que é a oportunidade de falar para um público privilegiado e para uma região que é conhecida pela inovação, a quarta região, quando se fala de Justiça Federal, a gente sabe que é uma Justiça Federal que sempre tem uma postura inovadora, então o foro aqui é privilegiado, nesse sentido, para que o debate surja e os temas que venham a ser debatidos no nível de profundidade. Bem, o modelo de cobrança dívida ativa, ele foi, a gente pode dizer que o marco inicial desse novo modelo de cobrança, ele aconteceu no final de 2015, mas a gente considera, na transição de 2015 para 2016. Então, deixa eu ver se consigo passar. Bem, lá em 2015, no final de 2015, a PGFN elaborou um documento, esse documento tem a explicação do que seria esse novo modelo de cobrança dívida ativa. E a gente partiu do cenário que a gente encontrou e vivenciou ao longo do tempo na PGFN, que também foi vivenciado pela Justiça no trato da execução fiscal. O modelo anterior a esse modelo formalizado em 2015 e adotado a partir de 2016, ele era marcado por uma predominância quase que absoluta do critério valor da dívida. Então, a PGFN, para inscrever seus créditos, adotava um piso de mil reais. Então, se fosse abaixo de mil reais, isso não entrava na dívida ativa. Passou de mil reais até o limite de 20 mil, isso ficava em cobrança administrativa, e chegou a ser um montante acima de 20 mil, e isso iria para a Justiça através da execução fiscal. O órgão tinha como meta ajuizar as execuções o mais rápido possível, correndo da prescrição. Não tinha condições de fazer o diligenciamento prévio. Esse diligenciamento era feito caso a caso, de acordo com o fluxo que o processo voltava da Justiça. Então, a estrutura da instituição estava preparada para lidar com essa massa de processo. Dessa forma, olhando o valor da dívida, foi o critério de racionalização que foi adotado ao longo do tempo. Esse valor já foi de 2.500 reais quando eu entrei na Procuradoria, lá em 2003, era 2.500. Depois passou-se para 10 mil, depois passou para 20 mil. E chegou o momento que isso causou uma saturação do sistema da Justiça. O que aconteceu como resultado dessa política foi que a execução fiscal se tornou um meio muito inefetível. O senhor sabe bem como era essa lida. Era um processo em que a gente não encontrava a outra parte. Era um processo em que se discutia até tribunais superiores se ia citar ou não por edital um contribuinte. Então, esse era o cenário que a gente encontrou lá em 2016. Então, a partir desse momento, a PGFN decidiu, com o apoio da alta direção do órgão, e aqui na pessoa do doutor Fabrício, que era o nosso Procurador-Geral à época, felizmente ele está aqui para esse reconhecimento, sem o apoio dele, nada teria acontecido. Porque o modelo, ele dava uma guinada na forma como a PGFN cuida dos seus débitos. Então, a gente passou, lógico que o critério valor é um critério importante, mas a gente passou a considerar não apenas o valor da dívida, mas uma série de outras circunstâncias ligadas ao devedor. O devedor com suas circunstâncias, o devedor com o seu patrimônio, o devedor na sua capacidade econômica. Isso passou a informar o modelo, e a partir desse momento, como premissa, se entendeu que para fazer qualquer ato de cobrança em face de um contribuinte, a PGFN previamente iria fazer uma análise, iria tentar encontrar qual era a medida de cobrança mais adequada para aquele perfil de contribuinte. Isso, teoricamente, é uma coisa que a gente explica facilmente, e hoje há um entendimento dentro da instituição e órgãos de controle de que isso faz sentido à literatura, também preconiza essa forma de tratar uma cobrança, de não tratar só olhando o débito, tratar olhando o devedor e suas circunstâncias. Mas isso, para acontecer na prática, demanda uma série de alterações estruturais e também tem em si uma dose de risco elevada. A gente sabia do risco, mas a outra direção do órgão comprou esse risco, a instituição comprou esse risco, os procuradores da nossa casa compraram esse risco. Foi uma decisão, no momento, de dar uma guinada, porque esse quadro de inefetividade não poderia mais perdurar, ninguém aguentava mais ficar, digamos assim, enxugando gelo na execução fiscal. É um instrumento poderoso que foi, terminou na prática, não sendo verificado esse grande poder da execução fiscal, ele acontecia em casos esporádicos e de uma forma mais despessa, diante do grande volume que passou a ser o obstáculo para que estruturalmente a execução fiscal desse certo. Então, houve esse rompimento, rompimento com o nível de risco envolvido nesse processo, mas era um passo que tinha que ser dado. Então, essa parte final, do ponto de vista teórico, qualquer medida de cobrança que a PGF não vai fazer, seja ela administrativa ou judicial, ela passa por uma análise prévia e qual seria o meio mais adequado para aquele contribuinte. Então, esse é o ponto de vista da teoria do novo modelo de cobrança. Não estou com dificuldade aqui, não. Agora, agora foi. Bem, então, lá em 2016, o primeiro ato que formalizou esse modelo de cobrança foi a portaria PGFN que instituiu o RDCC. Então, a gente existia, o quadro era de uma grande massa de processos já ajuizados e que, de alguma forma, eu tinha que dar vazão, racionalizar esse trabalho que foi feito ao longo de anos, que foi colocar muitas execuções fiscais na justiça. Então, o RDCC vinha com a primeira grande medida, que era o arquivamento das execuções fiscais. Era um uso, era uma releitura do artigo 40 da LEF, que sempre esteve lá na LEF, mas a interpretação que se deu dele ao longo do tempo não foi o que depois veio ser expresso na portaria. A portaria passou a interpretar o 40 de uma outra forma, com amparo nele, tratar a grande massa de processos de execução com a medida simples. Do nosso ponto de vista, pegava a execução, se fosse acima de um milhão, ela prosseguiria. Se fosse abaixo de um milhão, somente se estivesse nos autos, bens identificados. E esse processo que passou por essa situação foi anotado e o diligenciamento dele passaria a ser feito pelo órgão de forma centralizada e automatizada. Então, essa foi uma primeira grande medida destinada a tratar esse passivo de execuções. E com essa medida, cerca de 1 milhão e 500 mil execuções foram arquivadas desde a instituição da RDCC até o final de 2018. Então, com isso, a gente fez um tratamento do que tinha de passivo de execuções. Ainda foi uma medida que adotou um limite prudencial de 1 milhão, porque a gente estava inaugurando essa forma de tratamento. Então, o limite de 1 milhão foi um limite prudencial para poder que a gente tivesse alguma margem de segurança também para implementar esse diligenciamento automatizado e periódico de nossas bases. Então, essa primeira medida, no próprio RDCC, existia já um direcionamento forte para a adoção de outras medidas de cobrança. Isso que estavam lá desenhadas nos regimes de acompanhamento e parcelamento, no protesto, na ampliação do protesto judicial, isso tudo compõe um regime diferenciado para tratamento desses créditos. Mas o grande foco na medida era realmente lidar com o passivo de execuções fiscais ajuizados. E logo após poucos meses de que essa portaria entrou em vigor, a gente já se deparou com uma questão. De nada adiantaria a gente passar a arquivar as execuções fiscais com essa medida de interpretação do 40, se eu não contivesse também o fluxo de novas execuções. Então, a PGFN passaria a ter que ajuizaria uma execução que de imediato seria arquivada pelo 40, era um ato por um mero formalismo inócuo, sem uma substância, sem um substrato naquele processo. Forte na nossa premissa de que a execução fiscal encontra a sua efetividade quando esse devedor tem patrimônio, a PGFN fez uma primeira série, ainda em 2016, começou a fazer alguns ensaios, as primeiras seleções de ajuizamento. Então, alinhamos com o que estava no artigo da portaria do RDCC, passamos a ajuizar o que era acima de um milhão, de forma sem diligenciamento, e o que era abaixo de um milhão, só com diligenciamento. Então, no final de 2016, algumas seleções foram feitas nesse sentido. E, desde então, a gente também percebeu bastante que sem essa questão estrutural de você ter a tecnologia para fazer o cruzamento, estruturar um ambiente para cruzamento de dados, para ter acesso a essa informação de forma massiva, nada disso seria possível. E aí, ao longo de 2017, o nosso trabalho foi estruturar esse ambiente, um laboratório de TI da PGFN, lá em Brasília, onde a gente trouxe as diversas bases de dados, com a parceria com a Receita Federal. A Receita Federal ajudou bastante a PGFN nesse processo, porque a grande parte das informações que a gente utiliza para fazer o diligenciamento são bases de dados da Receita. E de nada adiantava um acesso pontual, um acesso de um usuário consultando um a um, e com isso você não faz um ajustamento seletivo. Um ajustamento seletivo você precisa da base inteira, você precisa cruzar essa base, precisa, a partir dessa base, gerar um outro insumo, que é um indicador da relevância daquele dado. Muitas vezes a base é positiva, mas não tem um insumo, ou a quantidade da grandeza econômica que está ali representada, ela não gera um indicador positivo para o ajuizamento. Então, 2017 foi um ano dedicado a essa estruturação, para o PGFN, ao final do ano, conseguir implantar o rating da dívida ativa, onde cerca de 13 milhões de CDAs foram classificadas, e receberam nota de A até D, a mais alta probabilidade de recuperação, e a D é a mais baixa. Também, em paralelo, essa mesma base de dados serviu para formar esses indicadores, e isso é o insumo para que o ajustamento seletivo funcione. Sem isso, o novo modelo não conseguiria funcionar, porque nenhuma medida de cobrança poderia instrumentalizá-la com esses insumos, com esses dados voltados à efetividade desse mecanismo. Então, o ano 2017 foi voltado, essa parte do trabalho interno, e, ao mesmo tempo, o ajustamento seletivo sendo implantado, sendo as projeções e análises em cima do resultado que a gente teve para eliminar. Isso foi dando feedback e retroalimentando o nosso modelo. Então, a gente tratou disso. Uma outra medida muito importante, lá em 2017 também, foi a portaria da PGFN, que instituiu o procedimento administrativo de reconhecimento e responsabilidade. Também sem essa medida, o ajustamento seletivo fica prejudicado, porque isso obrigaria a PGFN a entrar com as execuções fiscais contra devedores que não tinham patrimônio, somente para conseguir o redirecionamento. Então, se a PGFN não trouxesse também para si a responsabilidade de identificar os casos de responsabilidade de forma administrativa, e já fizesse esse reconhecimento, observando, logicamente, o contraditório, a ampla defesa, dando direito ao recurso administrativo ao contribuinte, estabilizando a relação, e aí sim, partindo para olhar não só o devidor principal, mas também os corresponsáveis já reconhecidos e seu patrimônio, isso também, sem essa medida, o ajustamento seletivo seria prejudicado, porque realmente a gente seria forçado a entrar com a execução só para pedir o redirecionamento e depois dirigenciar e terminaria gerando uma massa de processos que seriam fadados também a não ter muita efetividade. Então, essa é uma outra medida que, para o ajustamento seletivo acontecer, é necessária. Então, vamos lá. No final, agora já em 2018, a gente chegou no final do ano, na verdade, 2017, surgiu... 2017 foi um ano em que houve muito, foi caracterizado pela instituição de vários parcelamentos especiais. Então, o PERT foi lá em 2017, parcelamento para estados e municípios, programas rurais também foram instituídos ao longo do ano, e a PGFN tinha um pacote normativo que daria uma segurança jurídica para essas medidas que estávamos implantando, o ajustamento seletivo, o procedimento administrativo de reconhecimento da responsabilidade. Nosso entendimento, todas elas eram passíveis de ser feitas sem uma lei, porque a legislação vigente já nos ampararia a tomar essas medidas, mas a PGFN foi, ao longo de 2017, instada por órgãos de controle e até sofreu, o nosso procurador-geral sofreu representações no Ministério Público Federal com questionamento sobre essas medidas que a PGFN estava adotando, notadamente. O RDCC, a aplicação nossa do artigo 40 da LEF, foi questionada em representação do Ministério Público, e também o ajustamento seletivo foi questionado. Então, a gente apresentou nossas justificativas, que ao final terminaram sendo acatadas, mas a gente entendia que era importante ter um amparo, dar mais segurança jurídica para esse modelo, até porque existiam realmente, como eu falei no início, riscos envolvidos nessa mudança, nessa guinada, que estavam mudando, principalmente um fato que a gente trabalhou bastante com os órgãos de controle, que é a questão da prescrição. A prescrição, a PGFN não enxerga ela como um problema, tem um crédito prescrito, o problema que a gente enxerga é a inércia. Se a PGFN fez o diligenciamento, aquele devedor não tinha o patrimônio, não faz sentido eu forçar um adiamento do encerramento daquele crédito ser extinto, somente por uma questão, só para não ter a prescrição, evitar a prescrição por evitar. Então, essa foi uma outra premissa nossa, que essa daí teve que ser bem trabalhada, foi bem explicada, e houve a compreensão, principalmente do Tribunal de Contas da União, que realmente é uma medida que não faz sentido. Então, se eu passo a não ajuizar os créditos que o custo devedor não tem patrimônio reconhecido, o destino natural desses créditos, se as medidas de cobrança administrativa que a gente vai adotar para tentar conseguir alguma regularização, não derem sucesso, deveriam sucesso, esse crédito vai prescrever. E aí, faz parte, é um evento natural da vida de um crédito, de um crédito de um devedor sem patrimônio, ele ser prescrito, e na justiça aconteceria a mesma coisa via prescrição intercorrente. Sendo que, com mais custos para toda a União e para todo o sistema, onerando o sistema com um processo que não teria nenhum retorno. Então, aí veio, nesse sentido, a gente preparou um pacote legislativo, que foi, ao final, passado para a Lei 13.606. Essa lei foi aprovada no final de dezembro de 2017 e foi sancionada já em janeiro de 2018. Na sequência, veio a portaria PGFN em 33, já em fevereiro, regulamentando lá os artigos que foram inseridos pela 13.606. Regulamentando lá os artigos 20B, 20C. O 20D, ele, em primeiro momento, foi vetado, mas depois o veto caiu e ele voltou. O 20D é o que trata do procedimento de reconhecimento administrativo de responsabilidade. Mas o 20B, que deu mais polêmica, é o que trata da verbação pré-executória. Esse ficou, foi aprovado. Depois, o 20C, trata do ajustamento seletivo. Então, esse foi o quadro e a razão de a gente ter investido num pacote normativo para dar maior segurança jurídica nesses procedimentos. Então, com a portaria 33, temos lá o modelo, o novo modelo de cobrança desenhado na portaria. Então, a portaria, ela regulamenta desde o recebimento de um crédito pela PGFN, dos órgãos, de diversos órgãos de origem, estão lá os requisitos, o controle de legalidade. Há um reconhecimento expresso de que o controle de legalidade feito pela PGFN é um direito do contribuinte e um dever do órgão. Isso está lá bem claro. O PGFN é um órgão distinto do órgão que constitui o crédito e tem o dever de fazer esse controle de legalidade. para se ali identificar algum vício, algum problema, resolver, e o contribuinte tem direito, a um pronunciamento da PGFN sobre a legalidade de um crédito. Isso está lá reconhecido, equilibrando a forma, o sistema, principalmente porque, a partir desse momento, a PGFN passa a ter medidas administrativas com maior poder de atingir o patrimônio do contribuinte. Então, é uma contrapartida necessária do nosso sistema. O contribuinte também tem esse direito dele reconhecido, de forma expressa, solene na nossa portaria. Então, com a portaria 33, o contribuinte passou a ser notificado. Assim que a PGFN faz o controle de legalidade, inscreve o débito na dívida ativa, o contribuinte recebe uma notificação e, nessa notificação, ele recebe uma cartinha com quatro opções. No modelo anterior, a cartinha era ou paga ou parcela. Então, duas opções muito boas, mas que era o que o contribuinte, no modelo anterior, que era possível fazer. O contribuinte poderia optar pelo pagamento integral, mas houve parcelamento em até 60 vezes, o parcelamento ordinário, lá da R$ 10.522. Quando houve um modelo, além das opções de pagar a dívida ou parcelar, o contribuinte passou a poder oferecer um pedido de revisão da dívida, se ele entender que a dívida é indevida, o contribuinte tem um prazo, ele oferece esse pedido de revisão, ou então a fazer uma oferta antecipada de garantia. Então, são dois institutos que apareceram lá na porta de 33, o pedido de revisão já existia, mas não com essa regulamentação, com esse prazo que foi colocado lá após a notificação da inscrição, nessa primeira cobrança que a gente fala. E isso tudo, o contribuinte pode escolher essas quatro opções em 30 dias, se ele não fizer, ele passa a estar sujeito às demais medidas de cobrança adotadas pelo órgão. Com a inscrição em dívida ativa, ele fica sem a certidão, e vai, em 75 a 90 dias, vai para o cadinho. Mas as demais medidas, protesto, averbação pré-executória, e o próprio ajuizamento, eles aguardam que o contribuinte se manifeste. Se ele entrar com o pedido de revisão, a PGFN, pela portaria, não vai adotar nenhuma medida em face a esse contribuinte, enquanto o pedido de revisão não tenha sido apreciado. Então, enquanto a manifestação administrativa estiver pendente, a PGFN não vai protestar, não vai encaminhar o contribuinte para um órgão de proteção crédito, não vai nem ajuizar a execução, se tiver uma pendência do contribuinte em relação, um questionamento em relação à dívida, nos aspectos que são passíveis de averiguação do controle de legalidade. Então, essa é a moldura da portaria 33, em que aparece lá, está aqui descrito na apresentação, a PGFN encaminhando o registro do contribuinte para um órgão de proteção crédito, e a PGFN tem um convênio feito com o Serasa, ainda não, isso não foi implantado, ainda está sendo implantado nos próximos meses, já o primeiro grupo foi encaminhado em fase de teste, mas isso vai ser implantado de forma mais intensiva e de uma forma uniforme agora ainda esse ano. Tem a averbação pré-executória, também que foi a medida mais polêmica, ainda não foi operacionalizada, a PGFN está aguardando ainda alguns ajustes em sistemas, estamos também vendo, aferindo qual é a influência que é o fato de eu ter uma medida com uma averbação pré-executória, já na primeira cobrança, o contribuinte está sujeito a um bloqueio de bens, que tipo de força isso vai ter na adesão do contribuinte aos meios de pagamento, na regularização do contribuinte, isso também é uma análise que a gente também está aproveitando esse período para fazer. Então, existem essas calibragens e o que a gente faz para qualquer medida dessas, dessas que estão todas escritas aí, antes de eu selecionar, cada medida dessa, é feita essa análise e a gente tenta direcionar para um meio de cobrança mais adequado àquele perfil do contribuinte. Então, o que a gente garante em termos de isonomia é que por todo contribuinte se encaixar naquele mesmo perfil, ele vai sofrer a mesma gradação de medidas da que a gente vem chamando de régua de cobrança do órgão. Então, o órgão vai selecionar, como a Receita faz uma seleção para fiscalização e parâmetros de malha, todo mundo que atingir naqueles parâmetros objetivos vai se encaixar e vai cair numa malha. A mesma lógica que a gente trouxe para a cobrança. Os contribuintes que se encaixarem em determinado perfil, fruto dessa análise, eles vão passar por uma sequência pré-estabelecida de atos de cobrança. Tudo com o objetivo de encontrar a medida mais efetiva para aquele caso. então é uma coisa que a gente vai fazer. E isso, enquanto essa cobrança administrativa é feita, existe o procedimento de consulta periódica às bases, porque a todo momento essas bases são, há uma mutação na situação do contribuinte, seja patrimonial ou econômica, e existe uma rotina que faz essa varredura nas bases e procura identificar alterações. Isso é o que faz o insumo para o ajuizamento seletivo. O ajuizamento seletivo, se o contribuinte não for sensível a nenhuma medida de cobrança dessa adotada de forma administrativa, ele passa a sofrer ou a seleção para fins do ajuizamento seletivo. O sistema nosso gera uma série de indicadores, esses indicadores vão olhar o patrimônio, o patrimônio imobiliário, o patrimônio veículo, ou então aspectos econômicos, o contribuinte que tem um faturamento alto, o contribuinte que tem um movimentação financeira, gasto de cartão de crédito, todas essas bases com nomes fiscais são verificadas e a partir do conjunto delas se gera o indicador e a partir desse indicador é gerada a petição inicial da execução que vai com o anexo novo, é o anexo 4, é o anexo de diligências. Lá tem uma série de indicadores, uns códigos com o número dos indicadores que eles, uma vez preenchidos, geram esse ajuizamento da execução fiscal. Então, essa aqui é a mecânica. Feito o ajuizamento, também o contribuinte permanece no monitoramento, ou porque aquele indicativo que a gente apresentou no início, ele não vai se confirmar e aquele processo vai terminar no artigo 40, então isso é anotado e o sistema continua monitorando para ver se houve alguma alteração. E também, antes de fazer alguma outra medida até judicial, a PGFN vai passar a fazer também algumas abordagens para resolver o conflito de forma administrativa. Um exemplo que a gente deve fazer desse ano é o que está lá no último item da apresentação, chamado aviso de não conformidade. Um exemplo, o contribuinte vendeu um bem, estando inscrito na adivindativa na União, apresenta um indício de uma fraude à execução. Ao invés de chegar já de pronto e apresentar uma petição, gerar um insum, encaminhar isso para a justiça, logo, um pedido de reconhecimento, a PGFN vai notificar vendedor e comprador, vai tentar resolver de forma administrativa, via esse aviso, vai dar um prazo, se a situação não for resolvida, aí isso vai ser distribuído pelo sistema a um procurador e esse procurador vai analisar para ver se realmente aquela fraude está caracterizada e aí sim chegar à justiça. A gente vai tentar sempre fazer alguma aproximação direta com o contribuinte para evitar mais uma demanda ou incidental ou inicial numa execução fiscal, de forma realmente a deixar a estrutura da justiça preparada e focada nos processos em que a gente já conseguiu identificar um bem, em que aquele bem está ali pronto para garantir uma execução, que vai ser um processo com um indício bom de chegar a uma fase de leilão, uma expropriação. Então, isso que a gente vai ter. Bem, eu trouxe aqui uma informação para ilustrar conforme o desempenho e os quantitativos da medida do protesto ao longo dos anos. Então, a gente começamos lá em 2014, foi o ano que o protesto foi implantado e a primeira massa de protesto foi cerca de 300 mil inscrições. Isso veio evoluindo, veio evoluindo e chegamos a 2018 já com a quantidade significativa de inscrições, mais de um milhão de CDAs protestadas, um milhão e duzentos mil de CDAs protestadas. E aqui ali o valor envolvido do protesto. Vocês observam que caiu em 2017 para 2018 houve uma queda do valor protestado, porque durante esse momento, nesses dois anos, a PGFN fez muitas simulações e testes para ver em que grau, em que grupo de contribuintes, em que nível de débito o protesto era mais efetivo. Então, a gente percebeu, isso ficou bem caracterizado, que níveis de valores altos, elas não são sensíveis ao protesto. Então, em 2017, a gente investiu em algum grupo de dívidas de um valor maior, mas não foi o desempenho adequado ao meio e a gente já recalibrou e passou a pegar dívidas menores, de valor menor, ela realmente tem uma efetividade maior à medida do protesto com débitos de valor mais baixo. Então, isso que explica a diferença entre os números. E aqui, eu já passo para os números do ajuizamento seletivo. Então, começamos lá passando antes na fase pré-ajuizamento seletivo, que vai lá até 2016, até meados de 2016. Então, eram quantidades de inscrições, a primeira linha é a linha de quantidades de CDAs ajuizadas, a linha abaixo são a quantidade de petições iniciais, que muitas vezes tem mais de uma CDA agrupada. Então, era nessa faixa 250 mil por ano, 250 mil execuções novas por ano. Isso só considerando, não estou considerando as petições iniciais da data prévia, nada ou dívida, isso não está nesse gráfico, estou desconsiderando. Elas representam cerca de 30% em relação a essa outra, a mais. Então, eram sempre em torno de 300 mil processos a ano novos, que a PGF pena ajuizava. E isso veio até 2016, meia, 2016, passamos a fazer já algumas das primeiras seleções, foi a fase inicial do ajustamento seletivo, que a gente chamou época de ajustamento prioritário, porque realmente era um ensaio de seleção para tentar encontrar o meio e alinhar a interpretação do nosso artigo 40, aquele critério do 1 milhão, isso foi lá em 2016. Então, ainda manteve basicamente um número semelhante. Mas já em 2017 isso caiu bastante, então tivemos 72 mil execuções fiscais ajuizadas, já dentro da lógica do seletivo. Em 2018 também, baixou ainda um pouco mais, porque os critérios estão se aperfeiçoando e, em paralelo, os meios de cobrança extrajudicial também estão sendo intensificados. Então, são os números da execução do ajustamento seletivo. Em termos de valor, essa última linha que eu trouxe, e a gente observa também o estoque ajuizado, ano a ano diminuiu, houve uma queda, mas já em 2018, de 2017 para 2018, apesar de ter sido ajuizado menos execuções em 2018, o valor do estoque ajuizado aumentou. Isso também está casado com aquele experimento que a gente fez no protesto. Então, em 2017, a gente pegou muita dívida protestada no valor alto, então isso terminou impactando no volume que ia para a justiça, mas em 2018 a gente já recalibrou e apareceu já, apesar de ter ajuizado cerca de 54 mil execuções, o valor ajuizado, o estoque ajuizado foi maior. E essa é a última apresentação para encerrar. A gente traz aqui como é que está o desempenho da arrecadação por estratégia de cobrança, explicando o que é essa métrica. nessa métrica a PGFN tenta identificar qual foi o evento que aconteceu, que foi aplicado ao devedor que está imediatamente anterior ao fato da arrecadação, ao pagamento. Com ela a gente tenta identificar, tenta descobrir o que foi que motivou aquele contribuinte naquela data ter feito um pagamento. E aí a gente trouxe essas categorias, a primeira delas é o benefício fiscal, que são aqueles casos em que abre um parcelamento especial e o contribuinte sem que a gente tenha feito nada com ele, vai lá e entra num refis desse, como se chama popularmente os parcelamentos especiais. Essa é uma arrecadação que veio nesse montante, é uma arrecadação expressiva perante os demais. De fato, no refis, os contribuintes que têm a melhor capacidade de pagamento das nossas análises, o que tem o rating A, é o contribuinte que usufrui dos refis. 90% dos optantes do refis são contribuintes A e B. Os contribuintes C e D muitas vezes nem conseguem cumprir as condições iniciais para aderir ao programa. Esses, principalmente 2017, tinham a exigência de um pedágio inicial, podia ser parcelado, mas isso ficou bem caracterizado que realmente quem tem capacidade de pagamento é quem acaba, quem menos precisava de um programa desse é quem acaba entrando em um nível de 90%. do estoque parcelado de um refis eram de contribuintes A e B. Essa outra métrica do corresponsável é a métrica que trata do procedimento nosso de identificação de corresponsabilidade. E aí está junto tanto o procedimento administrativo quanto também o procedimento que é feito na execução fiscal. Quando a gente inclui o devedor como corresponsável na acertão dívida ativa, a gente tenta aproximar incluiu ele na dívida ativa e na sequência esse devedor vem e aparece e regulariza a dívida, paga ou parcela. Então essa métrica aumentou bastante, ela passou de 2016, comparando 2016 com 2018. 2016 porque foi quando começou a aplicação do novo modelo e 2018 porque foi o último dado disponível nosso. Então houve um aumento quase 1 bi nessa estratégia que antes girava em torno de 300 milhões. Houve realmente uma efetividade interessante desse procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade com a quantidade de questionamentos muito pequena. Então foi um procedimento que terminou que realmente deu muito certo. Também é feita uma seleção criteriosa dos casos que vão ser objeto desse procedimento. Não se pega coisas antigas, se pega coisas recentes. Então em que está bem caracterizado o fenômeno que gera a responsabilidade tributária. No protesto também observamos um aumento da arrecadação com o protesto. Ali está mil, mas é bilhões, é 1.7 bi. Um protesto em 2018. Então realmente também houve um aumento. Cadim CND é o contribuinte que regulariza logo após a primeira notificação. A gente escreve na dívida ativa, notifica o contribuinte e ele vem e termina repagando ou parcelando a dívida. E aí o que a gente fez com o contribuinte foi restrição no Cadim e negou a certidão. Então isso foi suficiente para que ele regularizasse a sua situação. Então é o que vem aí, mas basicamente estável, aí não houve nenhuma novidade também. E a grande novidade foi o aumento da recuperação com a execução forçada. Por que a gente chamou da execução forçada? Porque nesses casos aí a gente conseguiu identificar que houve a prática de algum ato pela justiça que na sequência gerou a recadação. Então aí, estão incluídos aí o Bacenjudi, o Bacenjudi quando virou lá no código da PGFN. Está incluído pagamentos que vieram por arrematação ou pagamentos que vieram logo após algum ato que a gente conseguiu identificar que a justiça praticou. Então a gente associa nessa métrica e ela cresceu, foi um aumento percentual maior que foi concretizado a ponto de a gente chegar a poder afirmar que há uma correlação entre menos execução fiscal e mais arrecadação. Correlação, não estou dizendo que é causalidade ou que é outro fenômeno, mas há uma correlação que explica que a justiça estava sobrecarregada. Então a partir do momento que eu consigo diminuir a vazão de novos processos, que eu trato um passivo que não tinha patrimônio e deixo os processos que têm maior viabilidade, que têm contribuinte identificado no polo passivo, que têm patrimônio, rodarem, essa arrecadação da execução fiscal ela aumenta e aumentou bastante e a gente consegue restaurar a força da execução fiscal, ela bem aplicada é um instrumento que está comprovado que ele é muito poderoso e que realmente é uma medida bem interessante como a gente consegue associar. As outras métricas são residuais, uma última é a dívida previdenciária que está ali separada e eu deixei ali separado porque realmente eu não consigo ainda pela grande barreira para o ajuizamento seletivo é a parte tecnológica. São duas coisas para ele acontecer. Primeiro, uma decisão política a uma autoridade disposta a assumir risco para implantar isso dentro de um órgão e a gente teve, está aqui, do nosso lado e a segunda é uma barreira tecnológica. Infelizmente, com a parte da previdência a gente ainda não conseguiu passar essa barreira, ultrapassar essa barreira, os projetos estão em andamento, houve algum atraso, realmente as demandas são complexas, não é fácil tratar isso, houve atraso, então ela está ali separada, mas a gente espera esse ano resolver essa defasagem tecnológica que tanto prejudica a nossa previdência. Então, porque realmente a gente sente que quando essas medidas puderem ser aplicadas em seu interesse em relação à dívida previdenciária, essa carteira vai dar um salto de recuperação considerável que a gente espera que vai acontecer assim que a gente consiga aplicar o modelo em sua interesse para as execuções fiscais previdenciárias. Então, com isso eu encerro, agradeço a atenção de todos e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.